Tu sabe que eu, assim, eu sou casado com a nega Juju, né? Isso aí, poxa, isso aí, coitado. Esses dias aí eu tava em casa, a nega Juju tava tomando banho. Eu tava só de cueca. Aquela cueca boca de sino, sabe? Eu tenho, eu tenho. Pra deixar apontar. Que o badalo fica solto, sabe? Aí eu tô lá, maluco, eu tô lá, daqui a pouco eram as nove horas da noite. Bateram na porta, aí. Eu fui lá do jeito que eu tava, quando eu abri a porta, quem era? A mãe da nega Juju. Ah, tu é só, gente? É, eu de cueca, maluco. Aí eu falei, eu saio, desculpa. Ela falou, não, não fica canhado, não. Ela falou pra mim. Falei, por quê? Ela não é aqui, sei lá, cheguei aqui agora. Vem pra te fazer uma proposta. Ela falou pra mim. Ah, meu Deus do céu. Ela falou, ela falou pra mim. Eu falei, que proposta? Ela falou, eu tô viúva, cê sabe, né? Tô aqui com duzentos real. É só, galera. Casalber, eu durim, Casalber. Eu, eu não tinha um pau pra tacar no gato, Casalber. Mas tu rima, tu rima, tu rima. Olhei pra ela, analisei. Falei, já fui em coisa... Eu falei, já fui em coisa pior pagando, engravidei. Falei, tá certo. Ela me fez uma proposta, levei ela pra trás da casa, encostei na caixa d'água. Não, não é mentira. Encostei na caixa d'água. Casalber, eu autentiquei e reconheci a firma dela. Se tu quer saber? Ah, Casalber, eu não acredito. Fui, fui mesmo. Eu sacrifiquei, sacrifiquei. Aí, beleza. Ela foi embora rapidinho, pá, eu entrei. Quando eu entrei em casa, na sala, a nega Ju tava cinjada de sair do banheiro. Ela falou, quem era? Eu falei, era tua mãe. Ela falou, ah, ela deve ter trazido os duzentos reais que ela me pediu emprestado. Tô em feio. Ah, meu Deus do céu. Tô em feio. Ai, meu Deus do céu. Agora, Casalber, tu sabe que o casamento, assim, a gente fica meio... A nega Ju, ela trabalha muito, né? Eu que, às vezes, quando fico desempregado, a nega Ju, sabe onde é que ela tava trabalhando? Não, não. Com a Jaqueline Meirelles, tava trabalhando. Ah, é? Naquele negócio de bijuteria. Aquele negócio de bijuteria, acessória, levou serviço pra fazer em casa. E aí, Casalber, eu comecei a ajudar ela. Eu comecei a ajudar ela, negócio de cola, aquela coisa. Rapaz, tinha uma tal de uma cola que gruda tudo. Grudou, grudou o meu dedo. Ih, rapaz, aquilo dói, inclusive. Grudou. E eu comecei a puxar. Rapaz, aquilo não desgrudava de jeito nenhum. Aí, eu pensei assim, eu falei, eu vou lá no farmacêutico, lá na Venda Velha, que ele já é conhecido, meu, naquela coisa toda, vai ter uma solução. Eu cheguei lá, no farmacêutico, eu cheguei e falei, boa tarde. Ah, quando eu olhei assim, não era o dono da farmácia, era um atendente, né? Ele falou, pois não. Eu falei, não, eu tô vindo aqui e queria falar com o dono da farmácia. Ele falou, ele não tá, não. Saiu, tem que ser comigo mesmo. Aí, eu, não, não pode ser contigo, porque eu tô acostumado com ele desde criança, sempre vim aí. Ele falou, não, rapaz, pode falar comigo. Eu sou, assim, ele não tá aqui, eu sou o responsável pela parada. Eu falei, rapaz, não dá, rapaz, porque eu queria só mesmo falar com ele mesmo. Ele falou, olha, ele vai demorar. Ou você fala comigo, volta outro dia. Eu não ia ficar com o dedo daquele jeito, né? Claro, com o dado. Aí, tá bom, então, tá legal. Eu olhei pra ele e falei, vem cá, dá pra descolar pra mim? Aí, ele olhou assim, cara, meu bem? Ele olhou assim e falou, não, é melhor esperar o dono chegar. Aí, passou essa parada, né? Passou essa parada. Aí, a nega Juju, a nega Juju, ela, como é que fala assim? Ela, ela tem uma, a mulher, a mulher tem um negócio de TBM, aquelas coisas todas. Depende. Aí, a nega Juju, ela tava reclamando que eu não tava cumprindo com a minha obrigação marital, né? E chega um momento também que você enjoa, né? Cada vez sempre, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não olha pra mim, não, que eu não concordo com nada disso. Não me comprometo. Aí, teve um dia, teve um dia que eu tava lá em casa, faz de conta, se é nega Juju, fica assim, deitado. Ah. Eu tava, eu tava assim... Mas que isso não dá pra dar com o mundo, né? Não, deita, e chega as, chega as duas perninhas, duas perninhas. Se é nega Juju, eu tô lá deitado, eu tava lendo um livro que o Alexandre Frota tinha escrevido. Putz! Livro de culinária. Ah. É, comendo de tudo, era o nome do livro do Flota. Aí, eu tô lá, lendo o livro, a nega Juju do meu lado, a luz apagada. Aí, eu peguei a mão... Olha o que você vai fazer. Eu peguei essa mão aqui, Cadabé, e fui nas entrefolhas... Fui nas entrefolhas dela, Cadabé. Eu tenho quase que uma perna. Não tem ali a rampa do skate? Não tem? Eu fui lá, né? Aí, a nega Juju não falou nada, Cadabé. Daqui a pouco, eu fui de novo. Né? Aí, ela só deu uma mexidinha. Você tem tesão na perna, Cadabé? Aí, Cadabé. Não, não, é... Daqui a pouco... É ponto G. Ponto G. Aí, eu tô lá, daqui a pouco. Fui e deu uma rabiscada mais forte, né? Aí, eu fui dar uma rabiscada mais forte. Aí, não tem... Não tem ali as cataratas de Nova Iguaçu? Não tem? Então... Aí, pegou bonito, né? Pegou bonito. A nega foi e falou, ó, não tô aguentando. Não tô aguentando. Eu tô me prendendo aqui, mas... Eu tô vendo que você tá me desejando muito. Eu falei, tô desejando não. Tô só molhando o dedo pra virar a página do livro. Tô só colando o dedo pra virar a página do livro. E aí, eu tô com o dedo pra virar a página do livro.